Música O Fundo Social da Secred Pioneira RS contemplou 67 projetos de entidades e escolas. Foram mais de 146 mil distribuídos na manhã de quarta-feira em Nova Petrópolis. No evento, os contemplados receberam uma placa com certificado e assinaram o recibo. Em 2016, as inscrições deverão ocorrer de 2 de janeiro a 25 de abril para novos projetos. Bom, esse fundo social que foi entregue para 67 entidades hoje, num total de 146 mil, ele foi aprovado nas Assembleias da Secred Pioneira durante esse ano de 2015. Nós tivemos um grande número de associados, uma aprovação maciça dos associados, e foi destinado um percentual de 0,5% das sobras da cooperativa. As sobras totais foram de 32 milhões nessa região, são um total de 21 municípios em 110 mil sócios da cooperativa. Então, o valor aplicado hoje é para pequenos projetos, projetos que normalmente não teriam um amparo de uma lei de incentivo à cultura, mas são importantes para as entidades. Então, eles encaminharam os projetos para a cooperativa, a cooperativa apoiou os projetos que serão realizados durante 2016. Quem foi contemplado desta vez gostou, como é o caso da Escola Machado de Assis. O projeto visa atender as famílias dos nossos alunos, pois eles levam sacolas literárias para casa. Dentro dessas sacolas tem diversos tipos de livros, revistas, gibis. Dessa forma, as famílias também podem interagir com material de leitura, junto com seus filhos. Muito bem, pessoal! Obrigado, pessoal!